Fala galera, aqui é o Adilson Zirad, deixa eu colocar o telefone aqui embaixo que tem um monte de gente olhando. Eu estou no bairro São Cristóvão aqui, de frente à lotérica em Pouso Alegre, Minas Gerais. Hoje é dia 20, 20 de agosto de 2021, 11 horas da tarde. Estou mostrando pra vocês a lotérica que eu vou ganhar o prêmio da Loto Fácil. Essa lotérica aqui, ó. Eu vou ganhar o prêmio da Loto Fácil aqui, quer apostar? Então, eu vou voltar pra mostrar o vídeo pra vocês e ainda o bilhete. Um abraço. Tchau.